Com o tempo frio aumenta a proliferação de vírus e é preciso tomar cuidado. Gente, sabe aquela coisa de não subestimar a gripe? Porque muitas vezes você fala, ah, é só uma gripezinha, não dá nada não. Vou tomar um melzinho, um chá lá em casa. A gente recorre muito a isso, mas não pode ser só isso. Tem que tomar cuidado. Vamos conversar sobre isso agora com a imunologista Lorena Diniz, que está ao vivo conosco. Doutora, bom dia, obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui falar um pouquinho sobre isso. Porque essa é a época em que ou está todo mundo doente ou todo mundo conhece alguém que está doente, né? Exatamente. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Exatamente isso. A gente está vendo aí uma proliferação de muitas pessoas com síndrome gripal no momento. Doutora, e são gripes que variam desde aquela gripe fraquinha até aquelas gripes mais pesadas, né? Nós temos muitos casos, inclusive, de internação, principalmente quando são crianças e idosos, né? Exatamente. Os extremos de idade, crianças menores de 5 anos e pessoas acima de 60 anos ou com alguma comorbidade, cardiopatias, doenças renais, hepatopatias, né? Elas sofrem mais quando acometidas por essas doenças virais. Doutora, me diz uma coisa. Tem gente que fala assim, ó, e a gente escuta muito, quem está nos acompanhando deve ter escutado, ou quando pequena a avó falava, não fica no sereno, vai pegar frio, não pega vento no peitinho, vai pegar frio, não sai da piscina no vento, vai pegar frio, vai pegar friagem, vai ficar gripado. Quando tem esse contato com o frio, né? Realmente a gripe surge ou não? Não é que a gripe surge, mas o nosso sistema imunológico, ele fica ali alterado, né? Ele sofre uma desregulação com essas alternâncias bruscas de temperatura. Então, por essa razão, o vírus aí está circulando e aí há uma alteração brusca da temperatura e aí o nosso sistema imunológico desregula e esse vírus aí entra mais facilmente provocando as doenças. Ou seja, aquela história de passar frio não é o passar frio que vai fazer gripar, não é o ficar descalço, não é o ficar com a cabeça no sereno. É o fato de que exposto a isso, a imunidade pode baixar e aí o vírus vai aproveitar essa porta aberta e vai entrar. Exatamente. E aí a gente fica mais vulnerável, mais susceptível aí ao vírus aderir melhor as nossas mucosas e invadir o nosso corpo causando doenças. E vale lembrar que não temos só o vírus da gripe circulando, né, doutora? Se a pessoa está gripada, a imunidade está baixa, os outros vírus que estão circulando por aí, tem muita virose, inclusive, né? Que está provocando muita diarreia em criança, em idosos. Isso pode entrar junto também, né? Com certeza, né? Os vírus, eles podem causar tanto sintomas respiratórios como gastrointestinais. Então a gente está vendo aí tanto síndrome gripais quanto gastroenteritis aí ocorrendo muito, fazendo muitas, causando muitas internações aí, absenteísmo do trabalho. Então é muito importante que as pessoas se cuidem bem nesse momento. Aproveitar a oportunidade, além disso também, a gente tem mostrado com frequência casos de pneumonia, né? Muitos casos graves, inclusive mortes já registradas por pneumonia. Uma gripe pode evoluir, uma simples gripe para pneumonia? A pneumonia pode começar com uma gripe simples como essa que a gente está tratando aqui agora? Sim, principalmente naqueles extremos de idade. Nas crianças menores de 5 anos, nos idosos e nas pessoas que têm alguma condição de saúde já pré-existente. A gripe pode facilmente evoluir para uma infecção secundária, bacteriana ou mesmo viral e ter aí uma necessidade de internação, de oxigênio-terapia ou até mesmo e evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, evoluir para uma internação em UTI, levando à possibilidade até de morte. Deus me livre, a gente não quer nem pensar nisso, né, doutora? Agora aqui, a gente não pode indicar medicamento até porque a automedicação é muito perigosa. Mas a senhora como imunologista, o que pode dar de dica daquelas receitinhas que a gente pode fazer em casa? Por exemplo, quando a gente fala de receitinha em casa, gente, o chá é uma delícia porque ajuda a hidratar. Porque a hidratação é algo fundamental, né? Exatamente. O vírus, ele tem eliminação renal. Então, quanto mais líquido a gente ingerir nesse período, mais facilmente a gente vai eliminar essa carga viral que entrou para dentro do nosso corpo. Então, a hidratação é essencial, tanto para prevenir quanto para remediar. Outra coisa que eu vou te perguntar, doutora, eu já estou abusando aqui, né, mas vamos lá. Eu adoro dar para as minhas filhas, né, quando elas são mais gripadinhas e tudo, o tal do mel com açafrão, limãozinho espremido, eu gosto muito de dar o chá também. E normalmente eu tomo uma vitamina C. Isso resolve, isso ajuda ou não? O açafrão, ele tem uma ação anti-inflamatória, né? Então, assim, ele é bom, né, estar utilizando assim, mas não como única proposta de prevenção. A gente tem que lembrar que é muito importante a vacinação, né? Essas doenças, elas são imunopreveníveis por vacinas. Então, a vacina de influenza está aí disponível nos postos de saúde. A gente teve um alerta agora, semana passada, de coqueluche. Então, por conta das nossas baixas coberturas vacinais, doenças respiratórias importantes que podem levar aí à internação e até à morte, estão voltando. Então, assim, eu deixo um alerta aqui para quem está nos escutando. Quem não tomou a vacina da griva ainda, corre no postinho e vacine-se. Tem que vacinar, né? Graças a Deus em casa está todo mundo imunizado já, viu? Obrigada, doutora, pela participação aqui conosco.